Vamos falar agora aqui no painel agro de um jovem que viralizou aí nas redes sociais ao plantar sozinho mais de 1.300 mudas de árvores. Isso aconteceu no Canadá. O maratonista e ambientalista canadense fez sucesso na internet com uma iniciativa louvável que deve ser copiada e levada aí para todo o planeta. O Antoine Moses posta dezenas de vídeos nas redes sociais mostrando a caminhada quase que solitária pela natureza como um gesto simples mas que faz toda a diferença e fará ainda mais para as futuras gerações. Simplesmente ele sai plantando mudas de árvores em uma luta contra as mudanças climáticas. Nas cenas aí que ele posta nas redes sociais que se repetem aí quase que diariamente o jovem segue pela região de Lacrete, Alberta, com dois sacos grandes acoplados à cintura uma pá e um sonho de tornar o mundo melhor. A caminhada é rápida assim como as mãos de Antoine Moses que fazem um furo certeiro no chão para inserir cada muda no solo. O plantio das mudinhas ocorre em segundos mas o trabalho dele é incessante. Ele já perdeu a conta de quantas mudas espalhou aí pelo Canadá mas o número com certeza já supera 1 milhão e 300 mil, tá? Perdão, só fazer essa correção. Mais de 1 milhão e 300 mil mudas ele já plantou aí nessas regiões do Canadá. Em 2022 o canadense inclusive chegou a estabelecer o novo recorde mundial ao plantar mais de 23 mil mudas de árvores em menos de 24 horas. A façanha foi alcançada no dia 17 de julho de 2021 porém somente em outubro do ano seguinte é que foi reconhecida e aceita aí no Guinness Book. Antoine quebrou o recorde anterior que era de 15.170 árvores do canadense Kane Champlin que foi feito aí em 2001. Então o Antoine faz parte aí do Guinness Book depois desse feito em 2022 e já pôde aí plantar mais de 1 milhão de árvores no Canadá e fica aí o exemplo para que outras pessoas possam seguir e ajudar o mundo, né?